Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez em alto, em bom som, em HD, falando sobre a famosa lipo HD. Eu aqui com as minhas amigas cigarras, que vão me acompanhar durante o vídeo, né? Eu volto daqui a pouco com as nossas perguntas. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Como você já me conhece, meu nome é Dr. João Luiz, eu tenho um canal no YouTube, como vocês sabem, toda semana, quarta-feira, religiosamente, 11h15, tem vídeo novo lá. E claro, essa vai ser a segunda sequência dos vídeos sobre lipo HD, que é aquele tema que eu já falei pra vocês, que tá na crista da onda, todo mundo quer saber, quer fazer. Mas, e claro, eu tenho que responder algumas perguntas pra vocês se interagirem mais e saber mais sobre isso. Bem, eu respondi algumas perguntas no primeiro vídeo, então voltem lá pra dar uma olhada. E eu trouxe novas perguntas. E é uma pergunta interessante que mandaram foi assim. Doutor, eu fiz uma lipoaspiração junto com o abdômen. Então, eu posso fazer uma abdominoplastia junto com uma lipo HD? Bem, você já sabe, né? A lipoaspiração é a reteada de gordura do corpo e a lipo HD é a definição do corpo após uma lipoaspiração. A gente usa enxertar a gordura nos locais que a gente quer, tirar nos lugares que a gente acha que deve ser mais fundo pra ter uma definição melhor. Quando eu faço a abdominoplastia, eu vou tirar o quê? O excesso de pele, quem engravidou sabe muito bem o que eu tô falando. Aquele abdômen bolinha, que geralmente formou a diástase por causa da gravidez ou de um ganho de peso aumentado. Quem já fez já sabe como é que é. A gente faz uma amarração e a tração da pele é retirada daquele excesso. Feito isso, eu posso fazer uma lipo HD em cima? A princípio, nós fazemos só que um pouco mais delicado. Como a gente já teve um descolamento da pele, já teve uma tração dessa pele, eu tenho que tomar cuidado pra não fazer uma lipoaspiração muito agressiva, porque senão eu posso ter riscos de necrose, morte do tecido. Então nós fazemos só que um pouco mais sutil. Claro que você pode fazer um abdômen e depois futuramente fazer um lipo HD, sem problema nenhum. Tá ok? E eu achei interessante assim, a anestesia que nós usamos, qual seria? Bem, claro que isso daí é feito uma avaliação pré-anestésica antes da cirurgia. Todos os pacientes que já passaram comigo sabem que eu gosto de uma semana antes conversar com o anestesista pra discutir isso. Claro que geralmente uma lipo HD exige pelo menos uma RAT, que é uma anestesia geralmente dessa região pra baixo. Ou uma pele dural. Mas acabamos muitas vezes fazendo uma anestesia geral, quando você quer trabalhar grandes áreas por um período mais longo. Às vezes é um pouco mais seguro, um pouco mais confortável. Tá ok? Então, a anestesia é uma coisa que nós decidimos junto com o anestesista na consulta pré-anestésica. E a drenagem? Isso aqui é interessante, né? Porque as minhas físios estão sempre comigo. Eu falo que elas são meu braço direito, meu braço esquerdo. Pessoal, lipo HD sem fisioterapia é um carro sem gasolina. Não anda. Você precisa de uma boa fisioterapeuta que saiba o que é o abdômen HD e como que ele é feito pra poder dar um resultado melhor. Então, cuidado com as drenagens pós-operatórias, né? Eu, na minha equipe, eu gosto sempre de fazer as primeiras drenagens com quem trabalha comigo. Claro que na sequência eu posso deixar fazendo a desejo do paciente. Mas as primeiras são muito importantes. Por quê? Imagina uma drenagem errada, um líquido acumulado, uma fibrose errada, que não foi bem feita a drenagem, ou não foi bem feita, orientada a essa cicatrização, pode atrapalhar a definição do meu abdômen. Então, cuidado. A lipoaspiração, ela precisa de uns cuidados pós-operatórios e a lipo HD mais ainda, porque ela precisa saber aonde foi feita a definição pra evitar que a fibrose marque diferente do seu corpo. Tá ok? Então, lembre-se. Lipo e fisioterapeuta são, ó. Amigos, andam junto. E claro, eles perguntam no final, a lipoaspiração substitui a malhação? Porque, eu imagino, né, vocês querem ficar com o abdômen mais definido, mas ela não substitui a malhação, ao contrário, ela é um complemento. Não adianta eu deixar no abdômen marcado e depois não ir mais na academia. Vai ficar uma sensação estranha, né? Vai, como se diz assim, se eu tivesse um corpo que não pertence a mim. É como você colocar um chassi de um Fusca numa Ferrari. Ou seja, o abdômen marcado não condiz com uma pessoa que não faz exercício. Então, lembre-se. O exercício é essencial. Tá ok? Passou um carro aqui agora. E a última pergunta que eu queria deixar. Quanto posso tirar de gordura? Aí, pessoal, é uma coisa mais técnica, tá? Mas, realmente, o que a gente fala? De 5 a 7% do peso do paciente. Se eu peso 70 quilos, eu posso tirar 3 litros e meio, até 4 e pouquinho. Tá ok? Essa é a última pergunta. É interessante. Muitas pessoas acham, doutor, dá pra tirar 10 litros, 20 litros? Não. A gente tem um limite. Porque, senão, a gente acaba causando mais dano do que benefício. Por isso mesmo, a gente pede. Vá fazer a cirurgia com o mínimo de gordura possível, porque eu consigo tirar mais. Agora, quem tem muita gordura, eu consigo tirar, proporcionalmente, menos gordura. Por causa desse limite de segurança. Tá ok? Pessoal, eu acabei passando reto. Não convidei vocês pra curtir meu canal. Eu sei que você já conhece, já tá... Tô batendo, né? Em cima de uma coisa que você já conhece. Mas, convide seus amigos. Vá lá, assina meu canal, ativem o sininho. Porque, daí, toda quarta-feira, você recebe uma notificação que tem vídeo novo. E cada vídeo, você sabe o que é. É uma novidade. E, claro, sempre temas muito relevantes. Tá ok? Pessoal, aquele abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho